Música Gente, a gente tá aqui com os garotos Bom de Xote Márcio, você entrevistou eles hoje aqui na Cidade Bela Os meninos também que você recebeu aqui Já vou falar com eles que eu sei que eles tem muito assunto pra contar Mas também é um prazer receber eles aqui, né? Eu sei que os ouvintes foram sucesso hoje, né? A sua entrevista com eles aqui Com certeza, a galera tava ligada aí Inclusive o pessoal do Facebook Porque é uma dupla de forró Sendo uma primeira do Brasil E que vem das redes sociais Vem da galera da internet, do YouTube A gurizada mesmo que acompanha Vem dos memes, né? Muita gente achava que eles seriam só memes Não, os caras é realidade Tá tocando no Brasil inteiro Então, seja meme, você também siga eles Porque o exemplo é esse aí Exatamente, eles falaram muito isso na entrevista aqui Que não ficou só no meme, né gente? Eles acabaram sendo contratados por grandes empresários aí Conhecidos do cenário da música do forró E agora vocês têm empresários aí da rede mesmo do forró Não é verdade, meninos? Boa tarde! Boa tarde a todos aí Então, é Vandinho da Agência Mix Ele é empresário de vários cantores Ele é de Rondônia, ele é o primeiro, né? Aí tem o Valdique do forró boy da L2 Que também é empresário nosso, é os dois Inclusive o forró boy foi em quem vocês se inspiraram, não foi isso? Isso, é forró boy O cabelo também é no estilo? É, também, né? Deve dar trabalho pra fazer esse cabelo ainda não? Não, muito não Ele para pra cima fácil assim? Para, para até melhor Porque eu saí meio com pressa lá Senão você ia ver o penteado, ó Mas quando vocês trabalhavam Porque vocês vieram da roça, né meninos? Vocês estavam conversando aqui Que vocês são de uma família de sete irmãos E que trabalhavam na roça mesmo, né? Em Rondônia Como é que ele ficava lá na roça? Esse aqui? O cabelo Ah, o cabelo era mais... Era mais... Mais caidão Suado Meio suadão Roupa molhada de sol Não, é da roça Mas é da roça mesmo Até o vídeo com ontem que estourou Fez o vidinho lá Na roça mesmo Pra mostrar a humildade mesmo E até a história nossa também na rede social A história nossa Que legal E essa nova música que vocês vão lançar agora no próximo álbum Fala justamente da história de vocês Que é pra consolidar mesmo, né? Isso, é verdade Mas na verdade ela já é gravada já também Já gravemos o CD dela já Mas aí eu não sei se vão apanhar ela ano que vem de novo Não sei, né? Mas ela já tá no CD Os meninos de Rondônia Os meninos de Rondônia é o carro-chefe agora E a música de trabalho, é isso? Isso, os meninos de Rondônia Pra marcar o nosso estado de Rondônia Levar o nosso estado de Rondônia para o Brasil E até pro mundo, né? E agora então com o empresário, com tudo É só decolar aí Roça nunca mais Ah, velho, roça é problema Ai, ai, ai Não dá nem só lembrar já Mas olha, é pra gente lembrar De quem continua trabalhando lá, né? Que é um trabalho muito digno, né? De quem trabalha na roça De quem trabalha com agricultura Inclusive essa semana É a semana da agricultura E a gente lembra dessas pessoas Que trabalham mesmo, né? A Brassal, a família de vocês Que devem trabalhar ainda com isso Nessa região deve ter muitos trabalhadores Que não é uma vida fácil, né meninos? Sim, meu pai tá com 78 anos Até hoje ele trabalha Passa veneno E a minha mãe tá com 44 anos Trabalhadeira demais, né? Porque meus pais não Mas ele é trabalhador demais Graças a Deus Nós também Sempre trabalhou muito Ajudamos nossos pais Até parei de estudar Pra ajudar nossos pais, né? Que eu tenho acho que Mais de 4, 5 anos que eu não estudo E eu parei pra ajudar Eu e ele aqui, né? Parei pra ajudar nossos pais Na roça E agora aí Graças ao público, né? Porque são as pessoas Que trouxeram vocês até aqui Esse sucesso todo E aonde vocês vão chegar aí Só Deus sabe É isso aí Só sucesso, né? Graças a Deus, né? E o Han? Han! Obrigada, meninos! Opa, nós que agradecemos Um grande abraço Garotos Bom de Chote É uma lapada de veneno, hein? É uma lapada de veneno, hein? É uma lapada de veneno, hein? É uma lapada de veneno, hein?